Eu sou a Kátia da TKS Dog. A TKS, como vocês sabem, é uma marca que busca mostrar o amor e sintonia dos donos com seus pets. E eu vim dar uma dica de presente para vocês. Nós estamos com um lançamento, eu já falei das bolsas, e agora nós vamos fazer o lançamento dos pijamas. Os pijamas, tal mãe, tal pet, tal pai, tal pet, família inteira. Nada como a gente ficar em casa, aconchegado com nossos pets no sofá e ir combinando com o look, gente, é muito legal. E falando dos pijamas, gente, eu levei um para casa, estreei com o Iron, a coisa mais legal do mundo, você ficar aconchegado numa cama com seu melhor amigo e ainda mais combinando no look, né? A Mônica também, ela levou para casa, para as filhas, fez um sucesso, né, Mônica? É verdade. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aí é a filha da Mônica com os quatro gatinhos que ela tem e que estrearam o pijama, né? Sim, adoraram. Aliás, todos os lançamentos eu levo para casa também, uso aqui na loja e sempre é um sucesso, né? Então, gente, porque TKS é para todos, para todos os momentos, é um novo conceito de moda e mostra que você pode ficar com seu pet combinando em todos os lugares, em todos os momentos, sempre com amor e sintonia. Tchau, tchau.